Alguém que vai além do eterno deve desafiar a lógica de definições abstratas e sagradas. Exemplo? Infinito significa não ter limites ou fim, que não teve um princípio e nunca terá um fim, que durará para sempre. Majestade, suplimidade desde o berço. Surge Edson Arantes do Nascimento em três corações, e para construir um único que fosse capaz de bater e fazer a Terra girar diferente. Ou melhor, rolar. Ele não nasceu majestoso, nem infinito. Ele se fez. Se sua cor é motivo para matar dois leões por dia, até hoje. Imaginem sua infância na década de 40. A personalidade precisava ir além. O futebol já ia. A ponto de ter confiança de olhar nos olhos de seu pai, após o vice-campeonato de 1950, e dizer que ganharia uma Copa do Mundo para ele. Isso aos nove anos. E bastaram mais oito para cumprir a promessa. Aos 17. Pela primeira vez. Infinito. E ao falarmos de majestade, sempre foi papel de um monarca expandir territórios, talvez. Era hora de colocar o Santos Futebol Clube no mapa do futebol mundial, da mesma forma que ajudou a fazer com a seleção brasileira. Empilhou títulos nos campeonatos que viessem, contra os adversários que fossem. Viesse a portuguesa Santista ou Palmeiras, os russos das excursões, ou os poderosos europeus do Benfica, do Bayern, do Real Madrid. Pelé marcava, encantava, de cabeça, de direita, de esquerda, na força e no jeito. Estava em todo o campo, a todo momento. E passou a estar presente em todos os estádios, na boca do povo e de quem quisesse ver o futebol brasileiro. Vem aí o time de blusa branca? A famosa camisa amarela e verde? Oi, no trabalhamos, porque vamos ver a Pelé. Diziam os cartazes mexicanos espalhados em 1970, onde Edson conquistou nossa terceira estrela, a mais marcante para ele como protagonista. Afinal, só jogou dois jogos em 62, muito bem substituído por quem sempre o acompanhou tão bem em campo. Se Pelé foi Mané em 70, Mané foi Pelé em 62. E quando estiveram juntos, nunca saiu nada que não sorriso de milhões de brasileiros. Dizia qualquer povo que recebia a notícia da presença do moço com a bola no pé. Era o rei chegando. Tudo parava. Até mesmo uma guerra na África. E não houve juiz que o pudesse expulsar, que a torcida expulsava o próprio árbitro. Pelé não só venceu inúmeros estaduais, brasileiros, continentais, libertadores, mundiais, seja pelo Santos ou pela seleção brasileira. Pelé formou cultura. Pelé é a expressão infinita. O precursor da 10. O gabarito. Que caiu sob suas costas no sorteio da numeração da primeira Copa que o Brasil conquistou. A partir do que ele mesmo fez, todos passaram a querer a 10. Todo grande craque passou a ser o 10. Todos queriam e querem ser Pelé. Ele é símbolo. É sinônimo de bola no pé. É identificação com o esporte, com o jogar bola, como passatempo e desenvolvimento do brasileiro. É quem você não discute se deve ou não deve estar naquela prateleira. É quem você usa como parâmetro para saber se o próximo craque, esse sim, está ou estará ao seu alcance ou se senta na mesma mesa que a de Pelé. Pelé dos mil gols. 1.282 gols. Sim, de um futebol que evoluía, definia competições, tinha a cultura das excursões e de torneios hoje extintos, em que Pelé era o cara em qualquer que fosse a ocasião. Em um mundo que se profissionalizava e passou a se profissionalizar ainda mais pelo surgimento do atleta do século, eleito pelo Comitê Olímpico Internacional. Com muita influência da crítica americana, Estados Unidos, menos o país dos atletas olímpicos. Não à toa, o embaixador do futebol numa terra em que já se jogava tudo, menos futebol. Pelé dos mil, em bolas na rede. Pelé dos cem, de centenas de títulos, prêmios e feitos icônicos. Sem o menor direito de questionamento, mas a admiração unânime de seus súditos. Pelé dá 10, a 10 que virou nota 10 para os craques que queriam ter o número em suas costas, assim como o rei, vi de Maradona. Pelé, o número 1, o rei da única coroa, do maior jogador de todos, conquistada por ele, de baixo para cima, da lama ao topo, o que lhe dá a coroa abstrata, a que não sai da sua cabeça, o que não dá direito a herdeiro de trono. Pelé é de 1940 ao infinito, refazendo conceitos da expressão, o infinito não tem início nem fim. Pelé teve início, meio, um turbilhão de histórias em seu meio, e fica por isso, para que nunca passe seu tempo, para que sempre Pelé seja a referência daquilo que amamos e vivenciamos. O homem capaz de renascer uma nação, o futebol só é o rei dos esportes, graças ao seu rei, Pelé. Majestade infinita. Descanse em paz, rei. Daniel Browne.